Mas entre entender isto e executar, é o desafio de qualquer empresa. Esta linha está completamente tenue, está completamente diluída. As marcas têm que estar onde as pessoas estão. Ter uma página de Facebook pode ser tão ou mais importante como abrir uma loja física. E o estar no Instagram e estar no Facebook não é deixar de estar na realidade. É exatamente a mesma coisa. Os portugueses têm uma coisa inacreditável. Nós somos capazes de fazer muito com muito pouco. Eu não posso preparar a minha filha e o meu filho da mesma maneira que eu fui preparado. E os meios inventaram e têm em excesso influenciadores e content. Não, 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 não está a perceber? Isto é... Nunca ninguém... Isto é que isto é espetacular. A política tem um problema gigantesco de forma e não de conteúdo. O púlpito, o fátio e gravata, o dedo em riste, o gritar quando está no microfone. As pessoas substituíram as feiras pelos lives do Facebook. O conteúdo está lá. Mudem a forma. Porque nós, efetivamente, somos completamente contemporâneos destas tecnologias todas. Mudem a forma. Mudem a forma. Mudem mais ali. Mudem. Mudem mais ali.